Bom, vamos lá, tá? A informação é a seguinte, Atlético contrata o volante Vidal após saída do Flamengo. Tudo foi muito rápido, né? Ele vai ficar no Atlético até o final do ano. É o seguinte, olha, ele tinha vínculo com o Flamengo até o final desse ano de 2023, mas na segunda-feira, hoje, então, dia 10, esteve no Ninho do Urubu para acertar a rescisão antecipada. Já podia assinar pré-contrato com outro clube. Com o caminho livre, o furacão foi rápido e fechou o conchilheiro no período da tarde. Então, o cara desfez o seu contrato com o Flamengo e, imediatamente, assinou um novo contrato. 51 partidas, 2 gols marcados, Copa do Brasil e Libertadores, ele foi campeão. Não entrou em campo desde o dia 8 de junho. Nesse ano foram 25 jogos como titular, tá? Então, vamos analisar especificamente aqui a... A contratação. Primeiro, falar brevemente aqui da passagem dele no Flamengo. Foi uma passagem frustrada. Ah, Luiz, mas ele foi campeão da Libertadores e foi campeão também da Copa do Brasil. Mas será que ele foi importante nessas duas conquistas? Lógico que quando você é campeão, todo mundo tem a sua relevância. Acho que isso também é importante ser destacado. Mas ele jogou muito menos do que, pelo menos, eu esperava. Ele tem 36 anos. Ele já, no meio de campo, ele era várias vezes superado por outros adversários, numa disputa física, onde ele sempre foi muito bom, não conseguia acompanhar tanto a volta na defesa e não é um cara que estava contribuindo na criação das jogadas para o time do Flamengo. É lógico que ele bola no pé e joga muito. E eu acho que ele pode contribuir mais no Atlético do que ele vinha contribuindo no Flamengo. E aí você pergunta por quê? Porque eu acho que a forma de jogar dos dois times é um pouco diferente. E acho até que o Vidal, no Atlético, vai jogar um pouquinho mais adiantado. Porque ele sempre teve lá na Europa uma boa característica de chegada na área. E aqui, jogando na defesa, muito longe do gol no Flamengo, ele tinha dificuldade de criar a jogada partindo de trás. Então ele sempre tinha que jogar com outro marcador ao lado dele. Porque se não tivesse o marcador, o time ia sofrer na defesa. Então, pensando no time do Atlético, que tem no Fernandinho o principal homem ali, o homem da iniciação de jogadas. Tem Eric e tem Christian no meio de campo. Ele pode jogar na alternativa ao Vitor Bueno, que tem sido titular ali como homem atrás do atacante. Pode jogar em qualquer uma dessas três funções. Eu acho que ele encaixaria ao lado do Fernandinho, encaixaria com o Eric, com o Christian, em qualquer uma das funções do meio de campo. E eu acho que ele chega para ser reserva, tá? Acho que ele chega para ser reserva. Eu não consigo enxergar o Vidal titular no time do Atlético. Por todos esses nomes que eu citei aqui, eu acho que os três hoje que eu citei, Fernandinho, Eric e Christian, são melhores do que o Vidal. O Vitor Bueno tem jogado mais do que o Vidal. Ele pode atuar em qualquer uma das funções do meio de campo sem desestruturar muito o time do Atlético. Porque todos esses caras que eu citei, exceção do Vitor Bueno, que faz mais a função do meio para frente, os outros três, eles podem exercer qualquer uma, qualquer função, podem fazer, sabe, qualquer movimento ali no meio de campo que o time vai continuar certinho. E como ele não tem, aparentemente, físico para jogar 90 minutos, ele se tornando uma alternativa, acho que pode ser uma boa, cara. E o Trindade fala assim, o reserva do Fernandinho tem que ser um moleque novo. É o Hugo Moro, o reserva do Fernandinho. Eu acho até que ser primeiro homem é a pior função para o Vidal. Seria a pior função. Então, olhando por essa ótica, talvez até, beirada não dá para ele. Beirada hoje não dá. De qualquer maneira, uma contratação aí pode ajudar o time do Atlético, dar uma encorpada no elenco. O Vidal no Flamengo foi uma decepção por todo o cartaz que ele tem. Por todo o cartaz que ele tem, ele acaba sendo uma... Ou por todo o cartaz que ele tinha, não vou nem falar que ele tem. Por todo o cartaz que ele tem, ou que ele tinha, ele acabou sendo meio que decepcionante. Porque não... Não conseguiu produzir no Flamengo o que a gente já viu ele produzindo em algum outro momento da carreira. Mas lógico que é uma contratação de impacto por todo esse nome que a gente falou. O Vidal no Flamengo